E aí, tiafã, e aí, caralho? Adivinha quem chegou no bairro? Que ela é demais, maldita, tem que te atrasar A vida, e quando tu sai, escondida Não nega que é bandida, não nega que é bandida Que ela é demais, maldita, tem que te atrasar A vida, e quando tu sai, escondida Não nega que é bandida, não nega que é bandida Fala que vai dominar, amiga, essa não engana mais ninguém A mãe finge que acredita, mas sabe a filha que tem Nunca deu trabalho em casa, essa menina é pra casar Isso é o que ela quer que nós ache, e nós finge acreditar Bandida demais, gostosa demais E essa menina jogando pra trás, com a bunda ela cai Mó safadinha bandida demais, gostosa demais E essa menina jogando pra trás, com a bunda ela cai Mó safadinha bandida demais, gostosa demais Mas essa menina chocando pra trás, pra bunda ela caiu Maldita, tem que te atrasar a vida E quando tu sai, escondida Não nega que é bandida, não nega que é bandida Maldita, tem que te atrasar a vida E quando tu sai, escondida Não nega que é bandida, não nega que é bandida Maldita, tem que te atrasar a vida E quando tu sai, escondida Não nega que é bandida, não nega que é bandida